Deputada bancária Fratelín, Rússio Governo com o Progresso Estabelecimento, Banco de Desenvolvimento Timor-Leste. Deputada bancária Fratelín, Maria Anjel Ikerangel, Rússio Cef e Governo, Caírala Senando Guzmão, a tu explica com o Progresso Rari, Banco de Desenvolvimento Timor-Leste, na bê-ma que traça a ONU em programa Governo da CNN. Tamba tu é deputada, mas que descreve a ONU em política do Governo, mas bê-se dá o que estabelece. Maria Anjel Ikerangel informa assunto nê, lheu-rucí intervenção nê, debate, proposta, lei, orçamento geral, está a rotina Rússio Núria, Rússio Núria, Rússio Núria, Rússio Núria e Rússio Núria e Fase Generalidade Quintanê. E o programa Governo Mós, e a paz nê 114, e a quere conabá, a tu harí Banco de Desenvolvimento, to e hanebe ona. Undos, Banco de Desenvolvimento, a diversificada economia, meus, e dama Governo, tem que capitalizar nê Banco Rastel, a nê San BNCTL. Aumenta capital nê Banco de Desenvolvimento, a tu não é Banco de Desenvolvimento, bote, ba empresa, se a nebe hacar a clóquia indústria, o ralo negocio bote e retene nação. Governo, la BNHare, a liquidez, BNCTL, nebe bote, o de lá aumenta capital. Mesmo liquidez bote, quando o Banco de Desenvolvimento, o Banco de Desenvolvimento, para que se afeta a bancar, capital adequa a esse reiço, se menos, para beber, para dar um Banco Central. A tamba preocupação nê, Primeiro-Ministro Cairela Senado Guzmão explica, Governo se rala a preparação e deve adequado, mola que estabelece banco referê. Banco Nacional de Desenvolvimento, Luz Nune, tem me dama, a mim mais, a regra, a tuta, o tan, e a ti não irem mais, a minha sindicata, que torna demais, também tenho que preparar, problema, a minha tem que preparar, diria, que, o de, bele, da daugona, e do tema, caro, e de, ajuda, pequenas e médias empresas, lá hoje, empréstimo, a reviro, lá, depois, diz tudo, diria, vai, diria, que, a cara, que não há algo, a neção, foi, da daugia, celebração, 25 anos, e, a, está, a reunião, feito, logo, guida, mac, halo, halo, s, n, n, e, s, n, iniciativa, rássic, roi, denei, fu, ansi, da, sir, velhalo, e, teme, cari, amelicidone, e, lindia, minum, amfou, capaz, de, deus, amos, amos, himu, capaz, de,us, roi, denei, maguita, sei, ajuda, ajuda, roi, implementa, da, pequenas, não, é, des, indústrias, me, ve, los, dunhi, ao, amakzala, tambahal, promete, di, ala, ta, os, mas, banco, de,us, 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 sedeli, ben, selo, en, selo, e, da, banco, nacional, de,us, 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 e,us, iniciativas, sus, jovens, fetos, s,ira, at,us, se,ida, bel,us, e,us, e,us, se, ad,us, ... O Banco Iraneiro se foca em demandas para crédito e áreas estratégicas na União, e em relação ao crescimento do setor privado da União e no desenvolvimento do mercado financeiro.